O procurador, ele falou do homem, teve o reconvencimento, e eu estava estranho. Agora, não foi encontrado um centavo comigo, não tem um centavo. O senhor Edmar foi encontrado 10 milhões de reais de peça e o senhor Edmar tirou a unia. Está rejeitado o requerimento. O cara está unia. AOS, a Associação Filantrópica Nova Esperança, que está na medida cautelar de ter sido. Essa associação Filantrópica Nova Esperança, foi em janeiro, e pediu a OS. Isso é uma realidade? A OS ficou, não foi só ela.